E o mais importante de todos O nosso venerado Rabino Rabino, posso fazer uma pergunta? Claro, querido Existe uma bênção especial para o Pizarro? Uma bênção para o Pizarro? Claro! Que Deus proteja e mande o Pizarro Bem longe daqui Deus de toda força e bondade Massagem do dia Toda noite Toda nossa apresentão Brindar, brindar, brindar Azaizou minha filha Meu bem! Por isso vamos comemorar Vamos bebe morar Bebam todos O tempo está em casa? Aquele está lá dentro Por quê? Tem algum problema? Vai chamar seu pai Vai para casa Fala com seu pai e depois eu falo O que foi? Por que vocês estão todos juntos aí Feito um bando de podes? O que está acontecendo? Kevin, você viu o chefe de polícia hoje? Não, por quê? Porque tem rumo hoje na aldeia E como você conhece muito ele Poderia ser que ele tivesse te falado O que é verdade e o que é que não é Não, que rumo hoje Alguém disse que baixaram o decreto agora No dos... Vamos ter que pegar por ele em outro lugar Tudo isso melhor é fazer umas das malas Bom, na época não era exatamente um jardim Um dia vão lembrar de mim O que vai ser a sua mãe est invisível O que é o que é a sua mãe подар Obrigada.